Vamos começar o combate Agora vai começar o combate Fica, fica, bate, bate Hoje vai rolar um fight Aqui não vai ter importe O bagulho é de verdade O popô vai dar nocaute Igual Mãe bota a cara pra doer Vai, 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 vai O que vai acontecer Eu vou, eu vou Eu vou te dar um beijo Vai tomar surradinho Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Ou, eu vou te dar um beijo Vai, rod, um, boca Pra tremer tremer Round 2, vai Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o computão Finaliza quando está no chão Vai no chão Agora vai começar o combate Ca, que, bate, bate Hoje vai rolar um fight De bumbum E aqui não vai ter importe O bagulho é de verdade Canta comigo pra te encontrar Oi, bota a cara Vai, vai, vai E o que vai acontecer? Eu vou, eu vou Vai, toma, vai, toma Vai, toma, surra de futebol Vai, round 1, bota pra tremer Round 2, vai Round 2, bota pra descer E joga, joga, joga o cocotão Finaliza quando vai no chão Vai, joga, joga, vai Finaliza quando vai no chão Vai no chão É uma surra de futebol Vai, joga, 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 joga Finaliza quando vai no chão Vai no chão Tá louco? Eu gostei dessa pose Peraí, segura a pose Rapaz, e atinge bazuca Agora se informou, hein?